Doutora Sheila Freitas, é titular da Decoi, fala sobre essa operação pirâmide aqui em Caicó, com várias pessoas presas, armas apreendidas, e uma dezenas de objetos, produtos e furto. Doutora, uma grande operação que resultou realmente em um bom resultado. Com certeza, né? O pessoal do Ciri do Altado, parabéns. A doutora Mariana, ela coordenou muito bem com os colegas daqui do plantão de Jucurutu, de Santana do Matos, então todo mundo se empenhou para que o trabalho desse bom fruto, né? Isso apenas é uma parte do trabalho que ela começou, isso aqui vai resultar em outros inquéritos, em desvendar outros crimes. Doutora, vários elementos que já tinham sendo alvo de investigação por parte da polícia local. É, infelizmente nos últimos dias, Caicó deu um acréscimo muito grande na violência, e isso foi muito preocupante para os delegados que aqui trabalham, e a partir de então, com toda a equipe daqui de Caicó, começaram a fazer um trabalho, um levantamento, e conseguiram chegar nesse bando que estava agindo. Porém, ainda existem outras pessoas que precisam ser presas, que participam desse grupo, e eu acredito que seja apenas questão de dias. Homicídios, assaltos, invasão a residências, pessoas com armas apontadas para a cabeça, esse é o quadro em Caicó, os últimos dias. O senhor acredita que há uma tendência a diminuir com essas prisões? Acreditamos que sim, que vai haver um recuo, que muitos ainda serão presos, a gente vê no material apreendido, muita coisa, muito celular, muito relógio, que é coisa que se toma de transeunte no meio da rua, de residências, né? De trabalhadores, as pessoas vão trabalhar e se deparam com assaltantes, isso é muito triste, mas a gente tem que fazer esse combate no dia a dia, né? E a Polícia Civil, com o apoio da nossa Secretária de Segurança e nosso Delegado-Geral, eles estão muito preocupados com a situação de insegurança com que o nosso Estado se encontra, e aos poucos já está adotando de meios, a Polícia Civil e a Polícia Militar, para realizar essas operações sempre em conjunto. O novo governo do Estado, o novo governador, chegou a citar, inclusive, que pretende realmente investir mais na segurança pública, baseado nisso, a senhora acredita que outras ações com mais investimento, com mais condições de trabalho, possam acontecer? Acreditamos, a Polícia Civil está muito otimista nessa nova diretoria que está aí à frente, nesse novo governo, nessa nova secretaria, e temos certeza que vamos combater e vencer a bandidagem. Muito obrigado, doutora Sheila, da DECO, com imagens de Jair Sampaio, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.